No último vídeo da minissérie, a gente pegou todas as espadas do Cia 1 E o diferencial do Cia 2 é que a partir desse surgem espadas míticas Ou seja, só as mais difíceis Quer ver todas as espadas do Blox Truz? Então assiste até o final porque tá muito épico A nossa aventura em busca de todas as espadas do segundo Cia começa E eu literalmente já tô do lado de uma, que é aquele cara que vai dropar Só que agora vai ser insano, né? Porque no primeiro Cia não tinha espada mítica, mas aqui tem No caso é a True Triple Katana, que é uma das espadas mais fortes do Blox Truz O problema é que demora muito pra pegar ela, né? Mas vamos derrotar e eu não consegui a espada Eu já aqui coloquei a Saber, né? Por ser uma espada mais forte e eu não dropei de novo E depois de derrotar ele, muitas vezes eu finalmente consegui a primeira espada que a gente vai masterizar Enquanto eu upava, eu atingi o level 760, masterizando a espada E finalmente, galera, agora eu tenho todas as habilidades que já dá pra ser testada Então o Zezão aqui, ó, é esse ataque muito louco E cara, eu fiquei impressionado com a rapidez de ataque dessa espada Literalmente é muito E usando o X, sendo o último ataque é o mais da hora, que é um teleporte A nossa segunda espada vai ser do Almirante da Graft Então já vamos começar a solar ele E com todas as habilidades, agora sim, a gente tá muito mais forte Aqui lança e, opa, não dropei pela primeira vez E eu consegui de segunda, apenas derrotando o boss E a gente tem agora a Bengala Gravitacional Essa daqui é braba, hein? Vamos ver como é que vai ser no farm E começou até uma Factor, galera Bora terminar isso daqui urgentemente Porque eu nem vi quando começou Só sei que tá rolando, ó E aqui dá bastante de maestria pra quem não sabe Por enquanto eu tô com Z E a Factor já vai ser derrotada E eu ganho a fruta da mola Beleza E a gente até ganhou o S de Rifle em mais, né? Principalmente a maestria Eu ganho uns 10 E level 850 Já dá pra pegar a próxima missão do Bartiló Onde a gente precisa derrotar 50 piratas Pra pegar 250 de maestria é muito difícil Eu simplesmente já terminei essa quest Derrotando 50 NPCs E mesmo assim eu ainda não consegui o X Eu vou até girar uma fruta Porque pode vir uma braba, né? A braba é a smoke Nós vamos derrotar esse e GG Agora é só pegar a missão do Coliseu E pra fazer essa missão Eu vou precisar do código Que tá aqui nessa mesa, né? E eu tô preparado Com aquela lista não tem erro, né? Agora o símbolo do infinito Tem aquele ali que é um quadradinho Cadê o S? Achei Agora o M O F O N O B Aqui GG Ganhamos agora O melhor acessório Pra espadachim desse Sia Que é esse capacete de guerreiro E aproveitando que a gente tá aqui Eu vou masterizar A bengala gravitacional Conseguindo o seu último ataque E aqui a gente conseguiu Se eu não me engano Essa barragem de meteoro Só atacar um meteoro, hein? Aqui, ó Que nada Só atacar um Só atacar vários mini meteoritos, velho Que da hora E a gente vai em busca da espada do Smoker Então bora conseguir ela rapidão E essa é fácil de pegar Peraí, o que aconteceu? Mas tá bom A gente volta aqui Oxi Ah, tá sem haki, né? Aí é bom Depois de ter derrotado bastante Smoker Eu não sei o que acontece Que eu não dropo nunca Nossa, velho Tá muito difícil de pegar uma espada Mas finalmente conseguiu já, então E terminando essa Factor daqui 15 minutos Vai spawnar uma espada, galera Da 3 Triple Katana Então eu tenho que terminar isso daqui rapidinho Ai, acaba com isso logo Nossa, essa espada fica dando uns dash E eu consegui logo uma fruta do diamante Isso daqui é muito bom Porque depois eu consigo trocar Pelo uma fruta de 1 milhão Pra ir pro terceiro Sia Aí sim a gente vai evoluir Agora é... Nossa, eu ainda tenho que esperar Mais 40 minutos Eu achava que já tinha espaçado Muito mais tempo E acaba de spawnar a espada, galera Falta 15 minutos aqui Pro NPC desespawnar, né? Mas eu confio que ele vai estar ali em cima Tá, eu preciso esperar agora Um pouquinho do Kodal abaixar aqui Pra voltar meu teleporte E aqui voltou Vamos verificar naquela pena, tá? Tá bem aqui Olha, velho Na moral Beleza É só falar com ele E a nossa espada é a Shizui Cara, que sorte, galera Conseguimos depois de 4 horas aqui Só esperando a primeira espada E depois de várias batalhas insanas Eu consegui o X A ilusão de fumaça Que é esse teleporte insano Fora que também agora A gente tem esse Z Que é a barragem de fumaça E é bem forte, ó A gente derrotou 2 NPCs Só com essas habilidades E será que ela funciona Estilo R? Vamos testar aqui, ó Usei E caraca, galera Funciona mesmo E vai ser muito bom Pra eu conseguir as 3 espadas lá Que ainda faltam, né? Casal alto e aguanto Então, meu Deus Eu não lembro mais nada Mais uma espada Da 3 Triple Katana Acabou de spawnar E eu vou usar aquela técnica, né, galera Que a gente aprendeu aqui Com o Jaito Que é o teleporte Aí, a gente tem 2 agora Ou seja É muita vantagem, tá? Calma Não cai nessa folha Sobe aqui de novo É um desafio, velho Pegar essas espadas Mais um tá aqui Mentira Ô, na moral Não veio mais Shizui Não veio mais Shizui Não Ah, mais uma Shizui Como assim? E a gente teve sorte e azar Ao mesmo tempo, né? De spawnar no lugar fácil Que tava do lado Porém, a mesma espada E agora eu vou ter que esperar Mais 4 horas Veio no mesmo lugar Eu já vou começar a respirar fundo Por favor, cara Não, 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 não Quando? Isso Yes, cara Conseguimos aqui Conseguimos aqui A nossa outra espada Que faltava Que faltava, rapaz Nossa, cês viram ali, velho? Que isso? Cê é louco Não vinha de jeito nenhum Mas a gente conseguiu aqui Uma das três espadas E finalmente a gente completou o trio, né? Sadi, Wando e Shizui E bom, a gente só precisa agora Masterizar elas pra 300 de maestria E assim poderei fazer aí A 3-3-Po-Katana E depois de horas farmando Finalmente masterizei aqui a Shizui Galera Na moral, demorou demais Pra eu colocar 300 de maestria Nessa espada Mas beleza A gente já tá aqui com o Zezão, né? Que é esse rushzão insano Que a gente teleporta no cara Também tem esse X, ó Que a gente lança Que é muito forte, mano 4 mil de dano, ó Não, essas espadas São muito boazinhas Pra farmar, galera Na moral Porque quanto maior a raridade Mais dano, né? Isso é meio lógico Só que tem uma que são bem troll Tipo aqui, o Bizento O Bizento é mais fraco Que a Shizui no clique Então aqui Dá pra gente selecionar a próxima Vamos lá pra Wando E nessa ilha Tem aqui um bosque Meio escondido, né? No caso, o Lau E vamos iniciar a missão dele Pra conseguir a espada Coco Tá, agora eu só preciso Entrar nessa passagem secreta Falar com esse cara aqui E GG Ganhamos aqui agora O microchip Por apenas mil fragmentos Então aqui eu vou começar E meu amigo Agora vai, hein? Eu tenho que dar um daninho Pra pelo menos Minha outra conta ajudar A não ser que a gente É só ali, né? Porque tamo de muda O problema é que eu tô com Quatro mil de vida, né, galera? E ele spama ataque E eu derrotei ele ali Com a minha outra conta Porque, mano, eu não acabei Conseguindo sobreviver Mas tá bom A gente não conseguiu Aqui a espada dele Mas o chapéu, né? Mais uma vez Vamos enfrentar ele E eu só preciso tirar Um tiquinho da vida, né? Porque lutar sinceramente Com ele aqui Não vai dar não Ainda mais quatro mil de vida Pelo menos Metade da vida Eu consegui Tomara que dessa vez A gente consiga Na moral Aí, o Lau foi derrotado E, mano Eu não peguei de novo Dessa vez Eu não acredito, galera É a quarta vez Que eu tô enfrentando ele Ou mais já Eu não tô Mano, 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 mano Cadê esse acoco, galera? A minha conta principal Eu consegui a espada do Lau E, cara, deu muito trabalho Mas agora A gente vai em busca De outra coisa Que é do pole do Enel, né? Eu preciso ainda Macerizar o resto das espadas Porque, afinal Não é só pegar, né, galera? A gente ainda tem que finalizar E esse pole Já é um pouquinho chatinho Porque além da gente precisar 180 de maestria, né? Que a gente já tem aqui no pole Vamos precisar também, galera De 250 na fruta E pra fazer essas raids Eu já chamei aqui Meu amigo O Dragon, galera Então bora lá Porque ele vai me carregar E eu vou a mimir E com o código secreto A sala de raid Tá liberada E começa a nossa primeira raid Rapaz Aqui agora O negócio vai ser tenso Eu virei espadachim Pra fruta, cara Só sei que eu vou masterizar Tudo que tá escrito Em espada, velho E o pole V2 conta, né? É bizarro, ó E nossa Pra usar Nossa, eu tô com muita pouca vida Eu tô vendo aqui Que eu vou a mimir rapidinho, ó E com a primeira raid liberada A gente conseguiu O Zezão, né, galera? Rapaz Olha o tanto de título E eu vou ter que masterizar O resto aqui da Rumble Só por causa desse pole Finalmente A nossa última raid Eu liberei Todas as habilidades da Rumble Quero ver Chama esse boss De espadachim Pra usuário de fruta Pra despertar Uma espada Literalmente E aqui É só a gente Ir pra cima dele E soltar, mano A Gank Dama de trovão E beleza Ele tá bem aqui, galera Vamos tacar já nele, ó Lancei um Meu Deus Vambora Vambora O bicho tem muita vida, galera Mas tá tudo bem Que agora A gente tá de Rumble Meu amigo Opa Deixa eu sair um pouquinho De perto, né Antes que a gente tome Um hit Nossa, velho Tá Ele foi pra bem ali Daquele lado Meu amigo Tá até tancando, mano Tá acontecendo aqui O bicho não quer me acertar, não Ainda bem, né Mentira, meu Deus Eu achava que ele tinha Tinha tacado em mim Só mais alguns golpes Caraca, mano O bicho tem vida infinita Lança mais esse Que isso, cara Boa Derrotei aqui Nesse último raio E GG, galera Agora sim A gente vai conseguir O pole V2 Subimos Mentira Mentira Que que é isso, cara Queria cair Ai, se eu caísse Ia ficar, mano Na moral Nossa Ia ficar Calvo, né Beleza Agora sim A gente vai conseguir O pole V2 Beleza, galera Conseguimos E olha Precisei até gastar E aqui está, mano 350 de maestria Que que é isso E aqui no barco Tenho uma espada Que custa 100 ectoplasmas Galera E a cada minion Eu vou precisar farmar Então bora pegar aqui A missão da cozinha E se preparar Oxo Eu não estou nem no level Da missão da cozinha Parece que eu vou ter que fazer Aqui ainda Dos quartinhos Deixa eu voltar E deixa eu voltar A masterizar as espadas Para fazerem a True Triple Katana A Wando Está masterizada Galera Agora a gente tem Um Z e um X O Z é esse daqui, né Que a gente segura Que solta vários golpes E, mano, dura bastante Esse ataque E esse X Que dá muito dano Cara E só falta essa espada A Sard Para conseguir A True Triple Katana E a espada de ectoplasma Fica aqui, ó Bem nesses corredores Então vamos falar aqui Com o maninho LADB, rapaz Agora sim A gente conseguiu A espada de ectoplasma E daqui 30 levels A gente vai enfrentar O Almirante de Gelo Onde que ele vai dropar A chave Para fazer a Rengoku E eu voltei aqui, galera A farmar num Smoke Admiral Porque simplesmente Dá muita maestria Diferente dos Minions, né Mas aqui a gente já tem Um Zezão Que agora é o Spinner Splend Que não funcionou muito Aqui, né Porque eu tava sem aqui Mas tá bom E o Xzão Que é esse corte Mas agora Já vai dar pra gente fazer A True Retreat O Katana E o problema é subir Nessa árvore Que, meu amigo Arvorezinha chata Agora é ali em cima Nossa, velho É o maior desafio De todos Vou tentar aqui, ó Pela árvore mesmo, hein Beleza Já consegui subir Mais um pouco E é só falar Com o NPC Que tá bem aqui em cima E GG Chegamos no cara Opa, não pode cair agora, né Imagina Não, não Se eu cair agora Eu choro, velho E tamo acima das nuvens E é só comprar, galera Juntando as três espadas A gente forma A Triple Katana, galera GG Conseguimos, então E olha Liberamos até vários títulos, mano Que insano, ó E tá bom Agora é só a gente voltar a farmar Pra chegar logo nesse nível máximo Do segundo Cia E também consegui mais Últimas duas espadas Que é a Rengoku E ali o Tridente E agora sim A gente tá poderoso, galera Na moral Masterizando aqui A Triple Triple Katana Com um dos cliques Mais fortes do jogo, ó Tanto é que a gente Já derrotou o Boss Muito mais fácil, ó E agora sim Eu tô com o Z aqui Liberado E olha Já dá pra, né Lutar no X1 Contra o Boss Aí sim A Triple Katana, né Porque se fosse outra Vocês irão que eu ia apanhar Mas tá bom Agora eu liberei A próxima missão Que é do Almirante de Gelo, né Então vamos lá rapidinho, ó Pra derrotar ele Eu não sei se vai ser tão fácil, né Porque ele tem muita vida E, mano Ele já acabou aqui Com o meu hacke Sai daqui, velho O cara Nossa Em dois segundos já Mano, ele tá me acertando, galera Porque ele é gigante Então a hitbox dele É maior Tá, agora eu vou ter que tomar Um pouquinho mais de cuidado, ó E vem cá, boss, ó Mais um golpe Boa Lança esse Caraca, velho O outro não deu dano Como assim? Tá, eu tenho que desviar Porque senão ele vai lançar esse ataque Agora eu uso o Zezão E acabo com ele, mano, ó GG Acabamos com ele Só que ainda não dropou a chave daqui, né Dessa porta escondida Olha, eu dropei até a chave da biblioteca Tá liberado Mas o que a gente quer mesmo É o do baú E depois de enfrentar esse boss Muito Mas muito mesmo Eu consegui aqui A chave oculta E agora A gente conseguiu A Rengoku A penúltima espada Que a gente precisava E agora Só falta o tridente Lá do tritão E pra que a tridente Pocatana Falta só mais um De maestria Então vamos pegar aqui Rapidinho já Nos minions E tá GG Agora a gente tem o Z E o X, né O Z sendo aquele Ruxão gigantesco E o X aqui, mano Esse furacão Muito top E eu vou começar A masterizar a espada Do Gol, galera Ai, rapaz Esse daqui também É muito braba Pra enfrentar esse boss Não vai ser fácil Afinal, ele é o último E tem muita Mas muita vida mesmo Mas pelo menos Chegando ao level 1500 Eu vou poder Masterizar as outras espadas Muito mais rápida, né? Mas olha isso, galera Eu dou vários hitzinhos E o bicho ainda tá com a metade Da vida Pô, ainda bem Que eu coloquei ponto Agora em vida, hein? Ai, eu tô tunado Mais alguns golpes Acaba com ele Eu quero drop Drop seu tridente Cara, não dropou E eu consegui dropar, galera Depois de bastante tempo O tridente dracônico E cara, o problema Desses itens É que eles estão Com 350 de maestria Que falta só mais 6 levels Pro terceiro sim, é Depois desse último rosa Eu consegui level 1500 Agora a gente tem que voltar, né? Só que não pro meio quente E meio frio Porque lá, né? Tá um pouquinho longe do café E eu vou precisar da Quake, né? Afinal, como que eu vou derrotar O do Flamingo Sem uma fruta de um milhão? Só falar com ele E é só agora Enfrentar o do Flamingo, velho E pra derrotar ele Vai ser fácil Porque a gente tá aqui Com o Zoro solador de Buda Não faz sentido Mas tem sentido, velho Porque, cara Eu já tô há muitas horas Farmando, ó Imagina se fosse Se muda Eu estaria uma semana Sem postar vídeo Pode ficar tranquilo, tá, galera? Mas aqui é só falar Com o NPC E vamos lá, galera Terceiro Sia Eu já vou ir Só rebocar aqui O Hippie Indra E finalmente Terceiro Sia Bora enfrentar aqui A Big Mom Porque realmente A gente vai chegar No grande nível 350 de maestria Em várias espadas Já que, né? É um pouquinho difícil De pegar Do segundo E é só um pouco É só um ano, né? Mas tá bom E começa a nossa batalha Primeiro vai ser Essa espada Que eu acho que já vai Até pular Pro 325 de maestria E aqui, galera É só a gente finalizar Meu amigo Eu até dropei A espada da Big Mom E, mano Eu já ganhei 10 de maestria Em pouco tempo Eu já ganhei Aqui agora O meu X Rapaz Tamo potente Se eu lançar aqui Já ele Vai ser esse Rushzão E, cara É muito da hora Essa espada E eu masterizei Mais uma espada Que é a do Rengoku Ali que eu consegui Então se a gente Lançar já o X Olha isso, mano Rapaz Esse daqui é brabo Fora o Zzão Esse X Ele não pegou o chão O fogo Meu Deus O fogo pegou o chão Beleza O chão não tava pegando fogo E eu tô tomando Um amassamento Do Minion Caraca Não tá pegando fogo mesmo Tá bugado Sei lá Eu acho que é essa área aqui Mas vamos lá Pone V2 Agora é só rebocar A lá A Big Mom de novo E juntou a tropa Aqui pra masterizar A Big Mom Né, galera Já que eu vou masterizar Eu já chamo os outros Pra ajudar E também Eles ganham Né, masterização Por enquanto Eu tô com o Z, mano Que é tipo um choque Muito louco Olha isso, ó Mas eu quero ver o X Que é essa prisão elétrica E mano Eu morri pra Big Mom Mas o maior problema aqui É que pro clique Não é tão bom Assim, né Eu não recomendo Porque vocês viram Só pra derrotar um NPC É o tanto de clique Que eu tenho que dar Mas não tem problema Ganhamos aqui o X Que era a última habilidade Que precisava Deixa eu testar já Olha isso, cara Geralmente o pessoal Usa tudo pra PVP Então, né Não é uma espada aí Pra você usar Pra farmar Mas vamos trocar agora E partiu Pra Braba Mano Tridente Dracônico E depois Pra Coco Que é a do Lau E finalmente Mano A penúltima arma Está masterizada Agora a gente tem esse Z Que é muito top E juntando com o X Bem aqui atrás Olha isso, cara A gente cria essa bolha Mano Esse tridente Eu acho muito drip Na moral Principalmente esse Z E eu vou trocar Pra nossa última espada Né, velho Porque afinal Ainda falta aqui A Coco E a última espada Foi masterizada Galera Com o X Agora a gente tem Um ataque Que acerta muito De longe E tem, né O Z, mano A punhalada elétrica Cara Agora sim A gente conseguiu Pegar todas as espadas Do segundo C E masterizá-las, né Era o que faltava Meu Deus Deixa eu correr É nóis, galera Tamo junto E comenta aí Bloxrotos